Promorá, zona sul da capital. Aqui, um jovem de 18 anos é assassinado com pelo menos 5 tiros. Alisson Bruno, o nome deste jovem que foi assassinado no Promorá. Ele foi atingido nas proximidades da sua residência, não resistiu aos ferimentos. Ele teve que ser transferido para o hospital do Promorá e depois para o HUT, hospital doutor Zenon Rocha. Tenente Santana, o senhor comandou os trabalhos. O que é que o senhor sabe deste homicídio? Segundo a família, foi aproximadamente uns 8 tiros, um carro vermelho chegou até a residência e dispararam contra ele. Mas a informação que temos, desses 8 disparos, 3 atingiram o Alisson. E o Alisson, qual o histórico dele para a polícia? Rapaz, a informação que temos de populares, daquela redondeza, é que ele já tinha passagem pela polícia e que mexia com trafo de drogas. Andava mal acompanhado? É, a segunda informação é que ele andava com o Corujito, que já até faleceu, né, e o Bimba. São pessoas que não eram bem aqui na redondeza. Então, Tenente Santana vai entrar na viatura agora e nós vamos até o local onde o Alisson Bruno foi alvejado. E a nossa equipe vai acompanhar, sim, a guarnição comandada pelo Tenente Santana. Pra morar, nós estamos nas proximidades aqui da quadra 102. Era exatamente nesse setor que morava o Alisson. E é possível a gente ver aqui, ó, alguém escreveu o nome dele aqui no asfalto. Porque foi exatamente aqui, olha, nesse beco que Alisson foi atingido. Dois homens chegaram em um carro, pararam. Exatamente aqui onde está a viatura da polícia e daqui já saíram com a arma em punho. Não foi aqui no local, mas aqui é onde ele foi atingido, porque ele morreu no hospital. Aqui é onde ele foi atingido, né, mas ele veio a ópito na... no HUT. Mais um jovem tomba sem vida na capital do estado do Piauí. E a nossa equipe acompanha de perto. A morte de Alisson Bruno, 18 anos, na lente. E toda a tela da TV Antena 10.